Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alve Verde. Bom, trazer aqui um assunto, primeiro antes de tudo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você já sabe. O YouTube tá ajudando aí, agora tá voltando a engajar aí a TV Alve Verde, então dá essa moral pra gente. Tem react essa semana, tem react, tem live essa semana, tem muita coisa, então deixa seu like. Bom, vamos assistir aí rapaziada, o roubo, é um roubo, falar a verdade aqui pra vocês, o roubo lá em Itaquera. Não teve uma pessoa que eu vi, tanto da imprensa como o torcedor falando que, até o torcedor do Corinthians, tá falando que foi pênalti. Mas eu achei importante colocar isso aqui pra gente ver essa zona que é o Varda brasileiro. Olha só a confusão pra ser analisado, quer dizer, ser analisado não porque não foi analisado direito, porque se fosse, tinha sido marcado o pênalti. Vamos assistir aqui, vou parar de falar, vamos assistir aqui como que foi essa confusão aí do Varda. Bora assistir. Comunicação entre campo e cabine. Os dois zagueiros estão lá. Isso. Correu com o primeiro pau, atenção, o segundo. Defesa. Cabeça lá dentro da área, cabeça lá dentro da área. Olha o braço. Ok. Pode tocar no braço, mas pra mim... Aguarde checando, tá? Mas pra mim se eu toque no braço, toque no corpo, pra mim não é nada. Natural. Eu tô checando. Natural o lance pra mim. Aguarde, checando, aguarde, checando. Ele joga o braço, ela joga o braço, ela é uma posição natural. Põe na câmera 4. Põe na câmera 4. Aguarde, checando, Vitor. Vai. Tranquilo. Vai. Deixa seguir. O braço dele tá normal, não tem bloqueio. Não toca no antes, né? Põe na 5. Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Tranquilo. Tranquilo, calma. Direto normal. Ela vai direto no braço dele. Calma. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui, Renato. Olha lá. A bola tá aqui. O movimento tá perto do jogado, tá? Põe na 16.50. Tá checando. Aí. Tá checando. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Hilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador. Vai. Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça. Ok. Volta de novo na mão lá. Volta. Aí, Mosquito, Mosquito. Vai. Parei, Luan. Ok. Vai. O jogador, mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa. É, Emerson. Pra defesa, ok? E não tá com a intenção de bloquear. Pra mim não tem mão. Ok? Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear. Ele tá com a intenção de disputar a bola. Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó. Ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton, lance checado. Ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço. Tá em posição de disputa. E a bola vai em direção ao seu braço. É brincadeira, né, rapaziada? É uma brincadeira. Posição de disputa, mano. Que posição de disputa é essa? Que que é isso, mano? É lamentável, mano. Arbitragem brasileira. Um jogo 4x4. Que era pra tá todo mundo falando de um jogo aí que teve vários gols aí. Talvez aí o melhor... Não sei se é o melhor jogo do campeonato, mas o que teve mais gols foi. E a gente tá discutindo arbitragem. É brincadeira. Eu quero saber a sua opinião sobre isso aí. Você daria o pênalti ou não daria, rapaziada? Deixa o seu comentário. Eu sei que não tem nada a ver com o Palmeiras, mas a gente tem que discutir essas coisas aqui. Que fazem parte do campeonato, né? Deixa aí o seu like. Ativa o sino. Se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você acha desse VAR brasileiro. E se você marcaria o pênalti ou não. Valeu, rapaziada.